Música A Sotenga brincha cai ao top Carim de bie Carim de abriê Atirou o meu porto aliê Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Carim de bie Carim de abriê Atirou o meu porto aliê Oh, oh, oh 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Carim de abriê Par jezel Que tu cavalo A de Smartoga Arteo o meu porto aliê Oh, oh Jog de abriê Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Obrigado.